E no Vida Mais Leve deste sábado falaremos sobre cirurgias corporais associadas e o uso das tecnologias. Quem estará conosco será o cirurgião plástico, o doutor Ricardo Detoni. Não é isso, doutor? Isso aí. Aguardamos vocês nesse sábado para esclarecer as dúvidas sobre como está sendo feita a cirurgia plástica hoje, as tecnologias que estamos associando e a melhora dos resultados que a gente espera. Aguardamos vocês nesse sábado. Obrigado.